Bom dia para você que acompanha o programa Fôlego, hoje eu vou te contar como ganhar tempo nas subidas quando você estiver em uma prova ou como fazer um bom treino de subida para que ele seja realmente relevante na sua vida. Fica ligado aí, eu sou Enzo Amato, professor de Educação Física e você está assistindo o programa Fôlego. Agora sim, essa aqui é a subida que a gente vai encarar. Eu fiz 10 vezes essa subida, ela dura 1 minuto e 20 para eu subir e 1 minuto e meio para eu descer. É um tempo suficiente para eu descansar. Bom, o que é relevante para o seu treino quando você vier fazer alguma coisa desse tipo? Primeiro, na sua prova, quando você quiser ganhar tempo sobre outro corredor, você ganha tempo nas subidas e nas descidas. A descida, quanto mais experiente você for, melhor. Se tiver um pouquinho de dose de loucura, beleza, mas só a loucura não resolve. Então, experiência para descer. Para subir, tenta ser o mais regular possível. Para ser o mais regular possível, você precisa ter treinado força e ter treinado velocidade. Se você não tiver uma montanha dessa, é para treinar sempre, específico, treino específico. Então, como você faz? O treino de força serve para você, lógico, ter força nas pernas. E o treino de velocidade é para você conseguir correr e conseguir sustentar um batimento alto. Ou seja, juntando os dois em uma subida, você consegue suportar essa subida. E aí, o que faz diferença para você ganhar tempo? Você manter o ritmo. Bom, não manter o ritmo que você estava no plano, lógico, mas não parar. Não parar faz com que você suba melhor. Se você der um passinho e parar e falar, ai meu Deus, e aí dar outro passinho. Toda hora que você sai do zero, você tem que fazer muita força e seu pé tem que fazer muita tração. Se for uma subida muito empinada, você vai ver gente patinando, você vai ver trânsito na subida. Quando o que seria muito mais fácil seria subir direto, sem parar. Então, uma passada atrás da outra. Para conseguir fazer isso, você tem que ter treinado subida e velocidade. Senão, você não consegue, você fica dando passinho e parando, dando passinho e parando. Vamos subir, eu mostro como é que está sendo o meu treino. Vamos lá. Estou explicando na prática. Quando você sobe, é mais fácil você dar 5 ou 6 passos de uma vez, do que ficar parando. Para conseguir dar 5 ou 6 passos de uma vez, você tem que ter treinado do jeito que eu estou falando agora, sem fôlego já. É aqui que você consegue ganhar tempo sobre os outros corredores se você estiver disputando prova. Como isso serve para pouca gente, o que serve para a maioria das pessoas é entender que você tem que juntar treinos de força com velocidade. Suas pernas tem que conseguir correr e você tem que sustentar seu próprio peso subindo, sem precisar parar. Quando você para, você perde toda a inércia, você tem que sair do zero, você precisa de mais tração e você precisa de mais força. Então, é mais difícil. Se você estiver bem treinado, você consegue, por mais que pareça difícil, é muito mais difícil ficar parando toda hora, exige muito mais força das suas pernas. E como você pode fazer esse tipo de treino? Tenta pegar uma rua inclinada e corra num ritmo mais forte do que o seu ritmo normal de prova, por exemplo. Então, tem que ser um ritmo que você saiba que lá no fim você precisa descansar. E aí você desce descansando. Se o que você consegue fazer numa velocidade relevante for 30 segundos, beleza, seja 30 segundos. Se for um minuto, beleza, depende da inclinação da subida que você tem. Você pode fazer esse tipo de treino depois do seu treino de musculação, não tem problema nenhum. Ele dura muito pouco, são algumas vezes de nem um minuto. Você sobe, desce, sobe e desce, fez isso 10 vezes, você vai sentir que está muito bem treinado. Lógico que na primeira vez não precisa fazer 10 vezes. Você vai sentindo como o seu corpo responde e aí você vai aumentando. Pode ser durante o seu treino longo, se você quiser, se você mora num lugar que tem muito sobe e desce, você pega uma subida ou outra para correr rápido e aí na descida você alivia ou depois você alivia. Enfim, ele pode ser encaixado em vários tipos de treino. Você não precisa de um dia a mais na sua semana para fazer esse treino. Faltam mais duas ainda para eu fazer. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha e inscreva-se no canal. Vejo você durante a semana aqui no programa Fôlego. Um abraço.